Oi, Carlos Costa! Boa noite, tudo bem? Aqui é a Viviane Leite do programa Mega Top. Então, quero te parabenizar pelo lindo trabalho que você vem fazendo. Um dia eu vou ter um ônibus igual esse, com minha foto no ônibus estampado assim, tá bonito. E é isso aí, parabéns, viu? Parabéns mesmo pelo seu lindo trabalho, gostei muito. E um dia eu vou possuir um ônibus assim com minha foto estampada, quem sabe? Parabéns, beijos!